Um escorpião desejava atravessar um riacho, mas ele não sabia nadar. Mas na beira do riacho havia um amigável sapo. Por favor, você poderia me dar uma carona até a outra margem? Eu ficaria muito grato. Não sei se posso confiar em você. Este seu ferrão parece um tanto perigoso. Não há motivo para preocupação. Eu não vou te ferir, pois caso contrário, eu morreria afogado. Eu realmente não havia pensado nisso. O sapo então concordou em ajudar e deixou o escorpião subir em suas costas. Mas quando estava no meio da travessia, o escorpião atacou as costas do sapo, injetando seu terrível veneno. O sapo, agonizando e afundando, perguntou. Mas por que diabos você fez isso? E o escorpião serenamente respondeu. Porque essa é a minha natureza. A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE